Olá, muito boa tarde para você que está chegando aqui pela transmissão da TV Miséria. Nós estamos no centro de Joazeiro do Norte, rua Clóvis Bevilaco, número 510. Guarda esse endereço porque hoje é dia de festa. Gondin Lerri, uma loja que revende, que distribui peças de lingerie, biquínis, camisolos para vários lugares do Brasil, viu? Licença, boa tarde. A gente vai invadir um pouquinho aqui a festa de vocês que começou logo cedo, a Sayonara. É uma das donas aqui da empresa. Sayonara, vem um pouquinho mais para cá, por favor. Assim a gente consegue mostrar um pouco mais da loja. Está feliz? A festa começou pela manhã. Como é que está sendo para vocês essa expectativa? Ai, Monique, estamos muito felizes porque a reinauguração dessa loja aqui tem menos de um ano, né? A gente já está expandindo para uma loja bem maior. E a gente está muito feliz porque tem muita peça linda aqui dentro da loja. E as nossas clientes estão... Ai, hoje desde cedo foi uma bufa maravilhosa. Olha, está até rouca. Vem cá, vamos andar um pouquinho. Eu fiquei apaixonada porque eu percebi que para mim que visto tamanho G, 44, tem muita opção e às vezes não é fácil achar. Vocês pensam nisso, nas mulheres que vestem um pouco maior o número ou as mais magrinhas que vestem um P? Vocês têm aqui a opção para todas? Todas. Do bebê, né? A gente tem a modinha para crianças, bebezinho mesmo, até idoso. Então, quem usa PMG, GG, toda a gente tem. Então, temos peças a partir de R$ 8,99. Pega um desses conjuntos para mostrar para a gente o diferencial da marca de vocês, desse trabalho, porque vocês têm a produção e também têm a distribuição de várias marcas. A gente produz com a nossa própria marca, certo? E somos uma loja de multimarcas. Então, a nossa peça sai por R$ 17,50, preço de atacado. E temos peça também de R$ 8,99. A gente tem calcinhas de R$ 4,99, de R$ 6,99. Muito acessível, né? Como é que as pessoas fazem para conseguir se cadastrar, comprar e revender? Vamos dando uma passeada e conversando. Para realizar o cadastro, as pessoas precisam comprar a partir de 20 peças. Então, eu não tenho limites de compra. Ah, você precisa comprar R$ 400. Não, você vai comprar 20 peças e vai fazer o cadastro dentro da loja. E vai comprar o mês todo. Então, tem revendedoras que fazem a primeira compra das 20 peças, paga e sai comprando o mês todo e só acerta no final do mês. Muito facilitado. Além desses conjuntos que a gente está vendo aqui, cores, formatos diferentes, tem também a parte... Tem pijamas, tem camisolas, tem short doll. A gente tem camisolas de R$ 9,90, tem short doll de R$ 19,90. Então, aqui tem muita coisa. Vem olhar os infantis para tu ver. Vou convidar o Guto agora para a gente dar uma passeada. Tem as clientes que estão vindo à loja desde de manhã. Agora, a tarde, o movimento continua. A loja vai ficar aberta. Horário comercial. Licença. Boa tarde. A gente está fazendo aqui uma transmissão ao vivo. Queria entrevistar a senhora com licença. Está gostando da loja? Encontrou preços realmente que cabem no bolso? Muito bom o preço. Gostei da loja. Decoração. Está tudo bonito. Da atendente, do pessoal do drinks ali. É bom o fecho de inauguração porque também sempre tem a comidinha, aquela bebidinha para agradar a gente que é cliente, né? Sempre novidade, né? Tem sempre algumas novidades. Muito... Está muito bonito aqui. Parabéns. Vocês estão de parabéns. Obrigada pela entrevista, tá? E você que faz parte da equipe Gondilha Rio, o que é que você diz para o público que está nos assistindo? Qual o diferencial? Você como atendente e chega dúvida pelo digital, pelo Instagram, pelo WhatsApp, o que é que você faz para garantir, bater a meta do mês para a galera não sair daqui sem fazer a compra? Gente, a variedade. Tudo o que a mulher precisa nesse universo de lingerie tem aqui. Então, podem vir. O preço também é excelente. Não tem nenhuma burocracia para abrir o cadastro. A partir de 20 peças já abre o cadastro e se torna uma consultora, aumenta aí a renda, tudo isso. Eu vi que tem moda masculina também, não tem só para mulher. Vocês atendem vários públicos. A gente tem, assim, todas as sessões, né? Tem o infantil, tem o feminino, o masculino, tem para toda a família. Muito obrigada e sucesso aí, tá? A Salonara também está mostrando para a gente que nesse dia de festa, com reinauguração, ela preparou também uma mesa de drinks aqui para receber o público que está desde cedo vindo fazer suas compras, fazer o cadastro. Cadastro. Festa tem que ter um pouquinho de cada coisa. Tem que ter. Tem que ter Paulo Drinks, né? Minha cliente, minha parceira. Sempre que a gente faz festa, a gente chama o Paulo Drinks para estar conosco. E o pessoal ama, né? Quem não gosta de um drink com álcool e sem álcool? Muita opção aqui. E vocês? Foi bom o movimento aqui desde cedo? Boa tarde. Foi ótimo. Muito bom. Muito bom. Todo mundo adorando os preços e está tudo muito bem. Eu soube que teve que fazer reposição de drink também, porque a galera gostou. lotou a loja de manhã e agora a taxa ficou mais tranquila. É, tranquilo. Está mais tranquilo um pouquinho, mas o dia todo é todo mundo... Degustando, né? Degustando, é. E comprando também. Obrigada pela entrevista. Agora eu quero convidar vocês para me acompanhar aqui na Gondilerie. Gondilerie. Endereço, vou repetir, rua Clóvis Bevilacqua, número 510. Vocês viram que eu já estou vestindo o Gondilerie, né? E essa é uma das peças da Changerie. Esse pessoal que é de Fortaleza, viaja o mundo inteiro pesquisando, desenhando, criando. A nossa estilista da Changerie está aqui participando também da festa de reinauguração. A saunária esperta, empreendedora, junto com o marido, trouxeram aqueles que produzem com exclusividade as peças da Changerie. Essa peça que eu estou vestindo aqui tem várias cores, por exemplo. Boa tarde. Feliz com essa festa aqui no Cariri? Boa tarde. Muito feliz. Eu estou muito feliz, realmente, de vir e participar da reinauguração da Gondilerie e da Expocrato, né? Que é um evento tão importante para o Cariri e a gente fez peças exclusivas, né? Para brilhantar ainda mais essas mulheres do Cariri se sentirem poderosas. Então, tem muita coisa linda, muita novidade. Vocês têm que vir aqui, hein? Eu vou convidar também o Guto. Vamos mostrar as peças da Changerie, porque a estilista, ela cria, ela fala. Mas a gente que veste, a gente quer conhecer e saber, né, Moab? A diversidade. O que é que vocês trouxeram para o Cariri e Guto? Toda essa parte aqui, ó. É Changerie, Moab. Vocês estão se garantindo, hein? Isso. E você que almeja ter uma independência financeira, né? Quer ter um dinheiro a mais, o momento é esse, né? Venham conferir a grande variedade que a Gondilerie está proporcionando aqui dentro do Cariri. Os nomes até parecem, né? Gondilerie, Changerie. É propositar essa parceria de sucesso? Com certeza, né? Eu acho que a gente chegou para ficar e aqui é conquistar o Brasil afora. Vem cá, agora explica. Quando vocês pensam no Cariri, vocês imaginavam o quê? Vocês se surpreenderam com a nossa região? E detalhe, a Gondilerie é exclusiva. Só tem Changerie aqui. Exclusividade total aqui no Cariri, a Changerie junto com a Gondilerie. Viu? Muito obrigada pela entrevista, Moab. E para encerrar a nossa participação, quero convidar o Victor, que é o esposo da Sayonara. Sayonara, volta para pertinho da gente aqui para participar. Victor, você que é um empreendedor, você está reinaugurando uma empresa. Gente, com um ano de idade, a empresa deles já está dobrando de tamanho. Você ampliou a equipe, vocês conseguiram espaço, colocaram a loja dentro da Espucrato. Uma festa muito esperada depois de dois anos de pandemia. Então, assim, isso só é comemoração à Gondilerie. Verdade. A intenção nossa foi justamente essa, né? Expor na Exporcrato, depois de dois anos dessa pandemia que veio a complicar não só o Brasil, mas o mundo inteiro. E o nosso foco também agora trazendo para o Cariri. Porque hoje a gente já atua em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, a Gondilerie lá. Então, houve uma necessidade minha de atuar, sim, na minha terra e fazer história aqui também. Do jeito que a gente vende bem lá, do jeito que a gente produz e manda para lá, a gente agora veio atuar no Cariri. E agora é formar a equipe de venda, é fazer com que a Gondilerie, ela venha a somar no Cariri. E a intenção maior, gerar empregos, porque é isso que a gente precisa, é trabalhar. O resto a gente já sabe fazer de colo, não tem mais o que fazer. Então, a intenção é essa. Quem quiser, vá lá na Exporcrato. Nós estamos lá no stand outlet, no stand 5 e 6, certo? Tudo que tem aqui na loja vai ter lá. Claro que lá, devido ao espaço, não tem como ser do tamanho da nossa loja. Mas em breve, vamos também com estrutura bem maior, próximo ano, se Deus quiser. Então, é isso aí e espero que todos tenham gostado, as nossas colaboradoras, os nossos colaboradores e nossos fornecedores também, né? Porque hoje a gente tem fabricação própria também. Além da Changerie, que nós fizemos uma parceria muito boa com eles e hoje somos exclusivos, a gente também tem a nossa produção. Hoje a gente também vai começar a fazer algumas peças também exclusivas, Gondin Lerri. Então, é uma marca que veio para ficar e já é sucesso. Muito obrigada pela entrevista. Deixa eu ficar aqui entre vocês, só para desejar aquele sucesso a esse casal jovem empreendedor. Se é o Naranço da gente encerrar, fazer um último convite. Quem pode ser revendedora Gondin Lerri, Changerie e as outras marcas que vocês têm aqui? Tem alguma restrição, por exemplo, se a pessoa já tem uma atividade profissional, se ela já tem mais de 18 anos? O que é que vocês pedem para ajudar essas pessoas a se cadastrarem e trabalhar junto com vocês, aumentando aí o negócio? Olha, Monique, a gente não tem restrição, como o Vitor falou, a gente veio para querer mesmo fazer com que as pessoas tenham uma segunda renda. Tem pessoas que vêm para cá que não têm a segunda renda, é a primeira e está dando super certo. Então, não tem restrição de idades. Qualquer pessoa pode vir se cadastrar e garantir sua renda em casa. Que é isso que a gente quer, pós pandemia, fazer com que as pessoas consigam sim voltar ao normal, conseguir comprar. E quem entrar aqui não tem como não comprar. Não tem. Eu posso dizer que cheguei aqui, fiquei até na dúvida, Guto, e aí vamos fazer a transmissão ao vivo e eu quero vestir uma peça da Gondilheri. Então, tem peça que cabe no seu bolso, de acordo com o seu gosto e respeitando o seu estilo. Eu que visto o tamanho G, GG44, depende da peça, tem muita opção para mim, então com certeza vai ter para você também. Parabéns, Luciana Nari, muito sucesso nessa nova face da Gondilheri. Obrigada, obrigada. E venham, 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 venham conhecer a nossa loja, está linda. Estamos esperando por todos vocês, vocês vão ficar apaixonados, né não, Monique? Olha a nossa influenciadora aqui do Cariri, eu não quero encerrar essa entrevista sem perguntar, né? Daíli, você gostou da loja, está feliz com esses produtos? Amei, a loja está incrível, as pessoas são maravilhosas, os designs super diferentes, material de qualidade e o preço super acessível. Eu também já estou toda de Gondilheri aqui, ó. E não resistiu, viu? Não resisti. Agora vamos fazer as fotos com a nossa influenciadora, com os visitantes. E se você tem uma loja, tem uma empresa, tem a festa de reinauguração, está com campanha com desconto, chama a nossa equipe da TV Miséria, do audiovisual, que a gente vai mostrar aí com exclusividade. A gente faz a transmissão toda ao vivo e depois toda essa reportagem vai estar lá no nosso site, com a opção também para o Instagram. Entre em contato com o site Miséria, o Instagram, a TV Miséria, está tudo multimídia e você não pode ficar fora dessa. Faça como a Gondilheri, mostre o seu trabalho, o seu produto, a sua empresa aqui com a nossa equipe do audiovisual. Agora eu vou me despedindo por aqui para dar uma visitada e conhecer mais os produtos da Gondilheri. Beijo, até a próxima! Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias.